Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar uma salada bem bacana com polvo. Vamos lá? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma opção bem diferente das opções tradicionais de Páscoa. Eu vou mostrar pra vocês uma salada muito bacana que eu criei servida com polvo grelhado na churrasqueira. Vamos conhecer os ingredientes? Pra essa receita eu tô usando um mix de alface americana, alface frisé e chicória italiana, tá? Coisas fáceis de ser encontradas no mercado. A gente vai precisar também de um pouco de queijo gorgonzola. Aqui eu tô usando peito de peru defumado, mas você tem que cortar ele em cubinhos com a casquinha, tá? Por quê? Porque a casquinha é o que dá o sabor de defumado nessa salada. A gente vai precisar também de nozes, que a gente vai picar ela menorzinha. E é claro, a gente vai usar também o polvo. Aqui eu tô usando o tentáculo de polvo. Já está cozido. Se você não sabe como preparar o polvo, nunca preparou o polvo na sua vida, eu vou colocar aqui o link em cima, você pode clicar ali em cima, e assistir o vídeo de como preparar o polvo grelhado, que a gente já fez um vídeo muito saboroso de fazer o polvo grelhado. E você precisa, antes de grelhar o polvo, você tem que cozinhar o polvo na panela de pressão, tá gente? Eu costumo cozinhar ele com uma cebola bem grande dentro da panela, e joga o polvo inteiro, tapa ali, deixa por 15 minutinhos na pressão, ele amacia inteiro, não precisa pôr nenhuma água, tá gente? O polvo já solta muita água, a cebola solta muita água, e vai cozinhar inteiro, tá? Acredite, só joga dentro da panela de pressão. O polvo, a cebola, 15 minutinhos, tá no ponto certo. Depois disso, você vai tirar e vai grelhar. Assista aqui em cima o vídeo com mais detalhes. E aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu tô usando nessa receita o peito de peru, mas como é Páscoa, você pode tirar esse ingrediente, tá? Pode optar por fazer a salada sem o peito de peru. Muitas pessoas têm o hábito de não comer nenhuma outra carne, além de frutos do mar na época de Páscoa, então fica opcional o peito de peru, tá? Mas se você deixar, é muito gostoso. Então vamos começar a montar essa salada. Primeira coisa, eu vou pegar minha tigela bem grande e vou colocar aqui dentro o peito de peru, que eu já piquei, tá, gente? Eu piquei ele em cubinhos pequenininhos. A quantidade fica sempre a critério de cada um, tá? Você quer bastante, você quer pouco, você vai colocando. E se quiser, é claro, pode fazer sem o peito de peru. Recomendo fazer pouco, porque como eu falei, dá o saborzinho do defumado, que é sensacional nessa salada. Vou colocar aqui também, ó, queijo gorgonzola. Esse tem que tomar muito cuidado, porque o queijo gorgonzola, ele é um queijo forte, tá? Aquele queijo mofado, verde, assim, que tem um sabor muito forte. Eu sou apaixonado pelo queijo gorgonzola. Mas quem não é muito fã pode reclamar. Então coloca pouco, tá? Pra agradar a todos, digamos assim, tá? E agora, ó, nas nossas nozes, a gente vai passar a faca e vai ficar ela bem pequenininho, tá? Esse daqui é o ingrediente mais caro da receita. André, eu posso substituir? Poder, você pode. Você pode colocar até amendoim, tá? Mas vai ser outro sabor, tá? Completamente diferente da receita que eu tô passando pra vocês. Isso aqui vale a pena você comprar, compra uma quantidade menor, mas coloque, porque a nozes na salada é coisa de louco. Fica muito gostoso. Vamos colocar também dentro da salada. E agora vamos misturar essa salada, tá? Vamos pegar aqui, ó, combinar todos os ingredientes. E uma coisa que eu sempre falo, o azeite que você for colocar nessa salada, é sempre bom você escolher um azeite extra virgem de qualidade, tá, gente? Compre aquele melhor azeite que você tá acostumado na sua casa pra colocar, porque ele vai influenciar no sabor da sua salada. Evite usar azeite misto com óleo, esse tipo de coisa. Não faz bem pro seu organismo e pro seu corpo, tá? E o sabor também é muito ruim. Não tem nada a ver com azeite extra virgem, tá, gente? Então, ó, já misturei aqui minha salada. Minha salada já está pronta. É claro, só falta você temperar ela com azeite e sal. Pode colocar também um pouquinho de pimenta do reino, que fica muito gostoso. Eu vou reservar aqui minha saladinha de lado e vou levar o polvo pra grelhar. Aqui o polvo, muito simples. Eu vou, hoje, né, vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de óleo. Você pode colocar azeite. Pode colocar o que você quiser. E vou temperar com um pouquinho de SPG, tá? Que é sal, alho e pimenta do reino. Vou misturar. E agora que a gente já temperou o nosso polvo, vamos levar esse polvo pra grelhar. E é bem rapidinho que ele grelha, tá, gente? É coisa de 4, 5 minutinhos ele vai estar no ponto perfeito. Por quê? Porque ele já foi cozido. Ele já está pronto pra ser consumido. A gente só vai grelhar ele pra pegar aquele gostinho de churrasco. Vamos levar pra churrasqueira. Ó, gente, vamos pegar aqui o polvo e vamos colocar ele pra grelhar direto no braseiro da churrasqueira, tá? Ó, como eu falei pra vocês, essa aqui é uma carne muito rápida. Coisa de 2, 3 minutinhos. Quem sabe até 5, no máximo, vai estar pronta. Nossa salada com o polvo já ficou pronta. Ficou sensacional. E antes de provar essa belezinha, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e até a próxima! Vamos provar essa belezinha, né? Aqui, ó. A saladinha. Meu Deus do céu. Ó. É lindo que gostou. Polvo grelhado é uma delícia. Ó. É lindo que gostou.